Quanto mais vida, melhor, Paula e Neném transam pela primeira vez. Spoiler da novela da Sete. O jogador consola a empresária após ela ter sido humilhada na festa da Carmen. Paula, Giovanna Antonelli, caiu na armação de Carmen, Julia Leymertes, e acabou humilhada no meio da festa da Olinger. Em quanto mais vida, melhor, quem vai consolar a dona da Terraria é Neném, Vladimir Brista, que ficará sensibilizado com tudo, o que a Cascacu aprontou. Depois de ter sido acusada por Carmen de assassinar Celso Terraria, Cândido Damm, Paula desabou no chão do banheiro da festa e ficou aos prantos. Mas assim que ela sair, dará de cara com Neném, que imediatamente ficará preocupado com o estado da empresária. Você não está em condições de dirigir. Eu te levo, oferecerá o jogador, dirigindo-se para o carro de Paula. Não quero ir para casa. Quero ficar com você essa noite, pedirá a dona da Terraria. À noite. Paula vai para a casa do jogador, mas acabará recebendo o sofá da sala para dormir. Quando voltar para o quarto, sozinho, Neném começará a lembrar da conversa que teve com Rose, e do fora que ela lhe deu. O jogador também recordará do momento, em que Carmen lhe confidenciou, que Paula é apaixonada por ele. Depois desse momento flashback, ele voltará para a sala, e se inclinará sobre Paula. A Carmen me disse, que você gosta de mim. Deve ter sido a única verdade, que a Carmen falou a noite toda. Eu estou apaixonada por você, confessará a toda poderosa. Neném levará Paula para o quarto. Mas primeiro, ele virará o santo de costas para a cama, afinal, ele havia feito a promessa de não dormir com nenhuma mulher até voltar a fazer gols. Depois, eles deitarão e terão uma noite quentíssima. Tchau. 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 Tchau.